Fala que eu tô Olhando pra você, com certeza você manda embora a minha ponta de dor Só vem a alegria Opa! É isso aí Suas lágrimas são O bastante pra mim dizer Que se eu tivesse perdão Pra mim não poderia ser Dessa vez foi demais E eu fui incapaz do amor que você me deixou Faço o que preciso for Só pra revelar O quanto foi ruim Não queira ser uma má Você não é assim Cada um dá o que tem Você me deu amor Eu vou vir com destem Uma ponta de dor Mas não fiz por maldade Você pode esperar Essa felicidade o dia virá Pois quem sabe o amor que vem a ficar A vida inteira Mas nem sempre o que esperar tá pra chegar Essa felicidade o dia virá Pois quem sabe o amor que vem a ficar A vida inteira A vida inteira Mas nem sempre o que esperar tá pra chegar Agora eu sei Que o amor que você prometeu Não foi igual ao que você me deu Era mentira O que você jurou Mas não faz mal Eu aprendi que não se deve ver De tudo aquilo que alguém nos diz Num momento de prazer Ou de amor Mas tudo bem Eu sei que um dia vai E outro vem Você ainda tem que encontrar alguém Pra lhe fazer O que você me fez Amor E aí Na hora do supor Eu sei que você vai lhe procurar Com a mesma conversa Que o dia me fez apaixonar Por alguém de uma falsa conciliação E aí E aí Você vai me receber Que eu estou numa rua Que durante a voteira Eu fiquei sem ninguém Mais amar E a vida que vem Vai rumprir Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá E aí, você vai me se ver que eu estou com uma boa Deporante, acotento e fiquei sem ninguém Mais amare na vida que vem para o bem Mais amare na vida que vem para o bem Mais amare na vida que vem para o bem Reinaldo Príncipe Eu sei, eu sei Que você também tem o seu valor Seu senhor necessitivo é o causador Das brigas desavenças E tanto sofrimento, amor Talvez você tenha uma comunicação Por expressar-se em uma paixão Retirar simplesmente Por sua indefinição Sua insatisfação, uma prova constante que não está bem É coisa de amante que quer imperar Porém, quando vamos pra prova Se o corpo vem falar, abraça e beija Jura que me ama É demais Jura que me ama Jura que me ama Jura que me ama Jura que me ama Amor, amor, amor Jura que me ama Ob souvent é o meu cheio deara Se a pessoa me ama É só chegar nos pacotes da cidade Contos de encontro com os pacoteiros E com alegria, primeiro me encontro O Partido Alta Samba de Degueiro Venha conhecer um samba verdadeiro Tudo isso nos pacotes da cidade Pra tomar um banho de felicidade É só chegar nos pacotes da cidade Contos de encontro com os pacoteiros E com alegria, primeiro me encontro O Partido Alta Samba de Degueiro Venha conhecer um samba verdadeiro Tudo isso nos pacotes da cidade Só assim, só assim É que eu consigo esquecer o desse amor Só assim, esqueço as marcas desse amor São vários momentos de grande prazer Que até dá tempo da gente esquecer E ver que ainda é fácil ser feliz Pra tomar um banho de felicidade E renovar as amizades Só nos pacotes da cidade Só assim, ó Pra tomar um banho de felicidade E renovar as amizades Só nos pacotes da cidade Até a gente na boa cidade Fala, cantor Jimmy Batera tá muito calado Ah, né? Ela se vai renegar a nossa raça, hein, Jimmy Tô aqui, vambora Eu já reneguei minha raça Pra te agradar Hoje você pisca o raça Só pra salvar Olha que a beija da massa Ainda não moveu Deixa de meter o dedo O que não é seu Um dia eu santo na praça Pensando eu pego na rua Você vai ver que a graça Foi toda a culpa sua Eu sou de ser companheira Já me vendeu por dinheiro E eu lutei na verdade Nunca me deu liberdade Quem sabe a falsa alegria Que eu pensei tanto invadia Mas seja fruto do meu E um dia eu venho a saber E o seu reinado Está perto do fim Você não é nada sem mim Você não é nada sem mim Eu já reneguei minha raça Pra te agradar Hoje você me escurraça Só pra salvar Olha que a beija da massa Ainda não moveu Deixa de meter o dedo O que não é o pagode Um dia eu santo na praça Quem sabe eu gringo na rua Vai pegar de graça Foi toda a culpa sua Eu sou de ser companheira Já me vendeu por dinheiro Dinheiro que na verdade Nunca me deu liberdade Quem sabe a falsa alegria Que você trouxe a falsa alegria Que você trouxe a falsa alegria Que eu venho a saber O seu reinado Está perto do fim Você não é nada sem mim Você não é nada sem mim Você não é nada sem mim E o seu reinado Está perto do fim Você não é nada sem mim Você não é nada sem mim Que me batera O meu irmão Adoro quando você pede pra menina Botar aquele perfume de champanhe Ah, lá vou eu Hoje eu não quero ver ninguém chorando Alô, Pris Viver baixando Pra solidão Quero a luz desse ambiente bem acesa E o perfume de champanhe Solto pelo alvo cantar Lá vou eu Você não é nada sem mim Sei lá Sei lá Sei lá Por essa razão Meu coração Preciso entrar em festa Há muito tempo a solidão Festa Sei lá Sei lá De amor se merece sofrer Sei lá Se fiz por merecer Hoje a alegria quer trocar De bem comigo E sou capaz de apostar Se for preciso Que nesse papo de amor Ninguém sai vencedor Porque trazer Cabeza desamor Vem! 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 Tristeza, tristeza rolou nos meus olhos Do jeito que eu não queria A vida é lá no meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma Mas não citaram o olhar A vida é lá no meu peito Pra eu deixar de te amar Acinzentaram minha alma Mas não citaram o olhar Saudade, amor, que saudade Me vira pelo abenço Me vira pelo abenço Com zero pra cair em teu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Saudade, amor, que saudade Me vira pelo abenço Me vira pelo abenço Com zero pra cair em teu peito Mas quem disse que eu te esqueço Mas quem disse que eu mereço Lá lá lá, lá lá lá, lá lá, lá 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 da gente é uma cidade Fala, budu Falar de um cara que você sabe que a gente ama de paixão A gente teve um prazer de ser uma banda dele muito rápida, mas fomos, né? isso Vejo produção É você, partiu um dia, deixando comigo a dor A nossa cama está vazia, refletindo o nosso amor Mas você quer voltar, eu não lhe darei perdão Vai me impedir, vai me implorar, sentindo a solidão Vai me impedir, vai me implorar, sentindo a solidão O azar é seu, enfim me procurar É a vó da nave, deixa eu não quero mais ver A luz do que olhar, você achou Um lá que era feliz, agora quer voltar O azar é seu, enfim me procurar Me abandona, me deixa eu não quero mais ver A luz do que olhar, você achou Um lá que era feliz, agora quer voltar Eu disse, leviana Sinto muito, mas vai tratar da sua vida É leviana Nesses anos eu lhe posso dar uma guarida Mais do meu lar Sinto muito, mas vai tratar da sua vida É leviana Nesses anos eu lhe posso dar uma guarida Mais do meu lar Só me dizer que é Sinto vergonha como eu O nosso amor morreu Lá, 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 lá Lá, 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 lá O nosso amor morreu Lá, 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 lá O nosso amor morreu Lá, 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 lá Ninguém ouviu Lá, 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 lá O nosso amor morreu Pelos ares, no quilombo Dos palmares, onde se Refugiou Fora a luta Dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra Em paz, em paz, em guerra Todo povo dessa terra Quando pode cantar Canta de tudo Morejão Ego a noite Dia É Insurdecedor Ai, mas que agonia Agonia No canto Que eu trabalho Ateu Esse canto Que devia Ser um canto De alegria Soa apenas Como o soro Só diz Só no vocal Bonito, gente! Bonito, gente! Bonito, gente! Quem ou tem Solução de dor O cantor do Brasil Bom, lamento Triste em sempre De alegria Desde que o índio guerreiro Foi pro cativeiro E de lá Cantou De alegria Um canto Um canto Um canto de revolta Pelos ares O quilombo dos famares Onde se refugiou Fora a luta Dos inconfidentes Pela dieta Das correntes Nada adiantou E de guerra E paz E paz Em guerra Todo povo Dessa terra Quando pode cantar Nada adiantou Tomo Lime do malês Alô, cadenas Esquentar as turbinas Vem, pensa Pensa Que eu estou amargurado Como um pobre coitado Essa dor Não vai mais me deixar Pensa Que eu não vou Ficar direito E nem vou achar Um jeito de secar Essa cicatriz Em meu peito Nem pensa Vou ler Pensa Que eu estou amargurado Eu sou amargurado Como um pobre coitado Essa dor Não vai mais me deixar Pensa Que eu não vou Ficar direito E nem vou achar Um jeito de secar Essa cicatriz Em meu peito Vai me ter Vem cá no céu Estou pra lá de legal Tudo que eu quis conseguir Vou conseguir muito mais E foi só você partir Pra chegar a minha paz E ganho seu Vem cá no céu Estou pra lá de legal Levo uma vida no pau E até me sinto feliz Tudo que eu quis conseguir Vou conseguir muito mais E foi só você partir Pra chegar a minha paz E foi só você partir Pra chegar a minha paz E foi só você partir Pra chegar a minha paz Com ninguém do Estácio Você sombra de mim Como os hombros do passado Novamente vai embora Este está tudo acabado Deixou meu coração Anela sim E o que eu jamais pense Que fosse tão ruim Fingida Posso até sofrer Mas dessa vez Não me darei clarida Siga em frente O seu caminho Fingida Mas você Você sombra de mim Como os hombros do passado Novamente vai embora Este está tudo acabado Deixou meu coração Anela sim E o que eu jamais pense Que fosse tão ruim Posso até sofrer Mas dessa vez Não me darei clarida Se ninguém pede O seu caminho Fingida Da primeira vez Partiu e regressou Eu aceitei Cheio de amor Não me imaginei Que mais uma vez Fosse embora Mas agora Não pense de novo em voltar Pois eu não quero mais saber Se você ainda vive Se você ainda vive Com desenganos que tive Fiquei com esta lição Você tem o destino na lua Vive a vaga pela rua Não pode ser de ninguém Seu coração Você tem o destino na lua Vem vaga pela rua Não pode ser de ninguém Seu coração Tchau E tchau